Olá, meus dináticos! Mais um Lili na Cozinha pra vocês e hoje eu vou ensinar a fazer almôndegas de frango. Uma refeição simples e fácil de fazer e muito gostosa, tá? Com molho vermelho ou molho branco, fica uma delícia. Essas aqui são minhas almôndegas e vamos lá aprender a fazer almôndegas de frango. Bom, meus amores, em ingredientes separado, aqui tem mais ou menos uns 600 gramas de peito, tá? Eu cortei em pedacinho, porque eu vou passar no liquidificador. Se vocês tiverem processador, melhor ainda. O meu queimou. Então, aqui tem sal, coentro, meia cebola picada, cuminho, pimenta cuminho e orégano, que é pra gente temperar o nosso frango. Então, eu vou passar agora o frango, eu cortei assim em cubinhos, pra ficar mais fácil a gente passar no liquidificador ou processador. Então, vamos lá fazer a nossa massa pro nosso almôndegas de frango. Ah, ainda leva um ovo, tá bom? E meio chica de farinha de trigo. Só esqueci de colocar aqui. Então, vamos lá triturar o nosso filé de frango. Make it on my own, but I don't wanna grow up. We can stay forever young. E meio chica de farinha de trigo. Bom, meus amores, tá aqui o nosso frango, tá? Triturado. E eu quase queimo o meu liquidificador, então usem o processador. Não triturou quase todos, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Bom, eu vou acrescentar aqui um ovo, sal, uma pitada de sal, tá? É, pimenta com milho. Pimenta com milho a gosto. Cuidado pra não ficar muito picante. Orégano, porque eu gosto muito de temperar as coisas com orégano. A gosto também. Eu ia fazer igual que eu fiz da outra vez com molho baberquil, mas eu não tenho em casa. Meu molho baberquil acabou. Então, aqui tem coentro, mas você pode colocar a salsinha, o que vocês gostarem de cheiro verde, tá? E meia cebola picada. E agora vamos misturar tudo até dar liga, né? Ah, e aqui eu vou colocar equivalente a três a quatro colheres de farinha de trigo pra ajudar a dar liga aí nessa nossa mistura da nossa almôndega, tá bom? Então, eu vou colocar logo a farinha de trigo. E é tudo sem medir, porque eu já sei mais ou menos como é, mas é de três a quatro colheres de farinha de trigo, tá? Só pra dar liga. E agora é só misturar. Amor, agora aqui não tem segredo nenhum, tá bom? Então, é só com uma colher, tá? Com a ajuda de uma colher, você vai fazer as bolinhas. Eu passei um pouco de azeite na mão, tá? E faz as bolinhas só. Só isso agora. Não tem segredo nenhum. Era pra eu cortar essas cebolas mais pequenininhas. E vai fazendo as bolinhas das suas almôndegas do tamanho que vocês quiserem. Não tem segredo mais nenhum. Bom, se vocês quiserem passar na farinha de rosca, eu vou passar, pra ficar melhor. Vocês passem, senão já pode fritar assim mesmo. Nós vamos começar a fritar a nossa almôndega, certo? Nossa água do macarrão aqui, já está no fogo, tá? Eu coloco sal na água primeiro e no fio de azeite. Tá bom? E vamos começar a fritar aí as nossas almôndegas. Como eu falei, eu gosto de passar... Como é que eu posso dizer? Na farinha de rosca, se vocês não quiserem, não precisa passar, tá? Se vocês não quiserem acrescentar ovo, também não precisa. Fica aí a critério de vocês. Eu vou esperar o óleo esquentar, pra gente começar a fritar. Não tem segredo. Fritou de um lado, vira o outro e assim vai virando até que ela esteja toda fritinha, porque a gente vai levar ainda ao molho. Então, vamos lá começar a nossa fritura. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. meus amores, já fizemos o nosso nossa zalmunda e agora vamos fazer o molho eu vou usar molho pronto, mas eu gosto sempre de refogar uma cebola na manteiga para dar um sabor a mais no molho pronto então aqui eu coloquei uma colherzinha de manteiga eu sempre esqueço essa colher de plástico ela acaba de arretendo e eu vou os pedacinhos de cebola, não é muito a cebola não só uns pedacinhos, só para dar uma refogadinha, se vocês quiserem colocar alho pode, eu ia colocar coentro, mas meu coentro acabou é dona de casa gente, aqui eu faço minhas coisas aqui, na hora estalo para gravar, então falta isso, falta aquilo e assim a gente vai fazer vou dar uma refogada aqui na minha cebola não vou colocar alho mas se vocês quiserem, vocês podem tá quem me conhece sabe que eu não gosto de alho e não tem nada demais é só mesmo refogar a cebola, colocar o molho eu vou colocar meio pacote de molho e vou acrescentar duas colheres de ketchup para dar um gosto a mais e mais uma pitadinha de orégano para ficar uma delícia não tem nada demais não tem nada demais Bom, meus amores, com o nosso molho já pronto, eu vou colocar as almôndegas, tá? Minhas almôndegas ficaram assim. E agora eu vou colocar as almôndegas nesse molho aí. E elas ficarem mais saborosas, mais gostosas. Bom, vou deixar dar uma fervidazinha, né? E daqui a pouco aí a gente volta. Bom, meus amores, tá aqui a nossa almôndega de frango ao molho, tá? Eu coloquei nessa travessa aqui. E, gente, fica uma delícia. Vou pegar só pra vocês verem como é que fica aí a nossa almôndega. Uh! Olha isso. Só fiz mesmo fritar e dar uma fervidinha de leve. E fica maravilhosa as nossas almôndegas. Se vocês quiserem, podem rechear também com queijo, que fica uma delícia, tá? Então, tá aqui pra vocês a almôndega de frango ao molho, tá? Se vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais uma culinária, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho e dê like aí no vídeo. E até o próximo Lili na cozinha pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.